Da civilização, ei! A se preparar, pá! Ela tá exagerada, tá exagerada, tá exagerada, tá exagerada Em vez de dançar nos mostra mama Em vez de dançar nos mostra mama, mama Mama, 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 mama Em vez de dançar nos mostra mama Já lhe falei várias vezes, não muda E concentrei a vida continuada Fugir de casa, tá vivendo a rua Tá tirada a roupa, já tá nada nua Não quero ouvir, apenas quero sentir Cada episódio encontro a temporada Ela come banana, diz, toma, desce, não tentar ir Ela tá exagerada, tá exagerada, tá exagerada, tá exagerada Em vez de dançar nos mostra mama Em vez de dançar nos mostra mama Mama, 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 mama Em vez de dançar nos mostra mama Ela tá exagerada, tá exagerada, tá exagerada, tá exagerada Em vez de dançar nos mostra a mama Em vez de dançar nos mostra a mama Mama, 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 mama Em vez de dançar nos mostra a mama Ela tá exagerada, tá exagerada, tá exagerada, tá exagerada Em vez de dançar nos mostra a mama Em vez de dançar nos mostra a mama Mama, 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 mama Em vez de dançar nos mostra a mama Em vez de dançar nos mostra a mama